Hein? Vou fazer igual ao Sandro Bosa, né? É. Onde você estava em 1900 e deixa quieto? Onde você estava? É. Hein? Ô, seu Francisco, se o senhor tá dizendo, prove que é de Deus. O senhor tem pra provar? O senhor não diz que é... Oi, povo santo. E aí, gente? Tudo bom com vocês? Comigo tá tudo bem? Ótima segunda-feira. Que Deus abençoe vocês grandemente. Uma boa semana, que a semana começou ontem, né, pessoal? É. Segunda-feira, hoje e ontem, começou a semana, né? Mas ontem é um domingo, um dia que a gente tá mais descansando, né? E hoje em dia já começa, né? De em diante, apesar de que muita gente trabalha no domingo. Mas esse vídeo aqui, é porque eu não assisto os vídeos do seu Francisco, não, não. Fez dois vídeos aí pra mim, não me pergunte o que tem dentro, que eu não sei. Outra coisa. É. Aí, conversando comigo, alguém no WhatsApp, né? Aí disse a mim, Kátia, o Francisco, ele te chamou pra fazer uma live. Tem mais uns cinco vídeos falando dele aí, que eu vou reagir a alguns vídeos dele. É, nos próximos. E muita gente me pergunta, Kátia, deixa pra lá, não fala. Olha, gente, é aquela questão, né? É. Nós somos youtubers, tanto ele quanto eu. Ele pode fazer quantos vídeos ele quiser aí. E eu também faço. Mas eu faço, não é por causa dele. Não é por causa do senhor, não, senhor Francisco. Que a mente do senhor não entra mais no evangelho, entendeu? A mente do senhor cauterizou e não tem mais jeito. E aí, a pessoa me mandou um minuto onde o senhor tá tocando um violão, seu violão, né? Deus abençoe, seu cântico, sua viola, também tem um, tá até ali. E é onde o senhor fala, né? Que é pra eu provar que eu sou de Deus, eu fazendo uma live com o senhor. Ô, meu irmão, senhor Francisco, uma laivinha, o senhor comigo, sabe quando vai ser? Nunquinha na galáxia. Sabe o que é galáxia? Pesquisa aí, mande dona Chica procurar no Google, hein? E eu não tenho que provar que eu sou de Deus fazendo live com o senhor, não. Assim como o senhor não precisa provar que é casado porque não quer mostrar certidão, hein? O senhor é casado com dona Chica, não é? E o senhor não quer mostrar certidão porque o senhor, de fato, não precisa mostrar pra provar nada. Embora as pessoas estão lhe perguntando, eu mostraria. Eu mostraria, né? Como eu tenho a minha, se quiser, se eu quiser que eu mostre, eu pego e mostro. Quer fazer um vídeo? Apesar de que eu não assisto, aí vocês aí, bota lá. Aí no minuto tanto, ele tá pedindo pra você mostrar certidão. Eu mostro, sem problema nenhum. E ainda dou de graça aí os vídeos que tem aqui das fotos, eu casando. Então, assim, eu não tenho que mostrar primeiro pra ninguém, nem pro senhor, que eu sou de Deus, fazendo uma live com o senhor. Não, que nós não vamos debater palavras. É justamente por isso. Sabe por quê? Porque o senhor é um ignorante na palavra de Deus. O senhor, não tô falando pelo fato de não saber falar, porque a gente, todo mundo é assim, né? Tem coisas que a gente nem sabe falar direito, como eu também não sei. Mas, depois dessa aí, que o senhor passou com o Raffner, o senhor tá pensando que eu sou menino, ou criança? O senhor tá pensando que eu sou criança, seu Francisco? O senhor tá querendo escrito, o senhor tá querendo visualizações, porque o senhor sabe que os vídeos que tem mais visualizações do senhor aí, os que falam de mim, o do Eric, o do André, são os vídeos que mais tem visualizações, porque o povo gosta de polêmica, hein? E, assim, a pessoa polêmica, ela faz a pessoa pensar, entendeu? Faz a pessoa pensar. Então, assim como os que eu também ponho, tem visualizações, porque o povo gosta, entendeu? O povo gosta. Então, o senhor, quando vinha com o senhor nordestino, né, pelo visto, o senhor sabe o que é cuscuz, sabe, né? Então, quando o senhor estava plantando milho na sua roça, que o senhor tava adubando, que depois passou três meses, né, que aí vai lá e colhe o milho, o cuscuz já tava no meu bucho, com carne frita, com manteiga, com leite, eu já tinha, ó... Então, o senhor não tá lidando com boba, viu, seu Francisco? Eu não farei uma live com você, sinto muito por isso. Avise a dona Chica, viu? Porque aqui em casa é assim. Se eu fosse, pelo fato de eu ser casada, se eu fosse fazer uma live, até com o irmão Eric, que eu nunca fiz uma live com o Eric, eu boto logo assim, não disse que nós somos da panela. Então, assim, aí eu vou botar assim até uma irmã, que tanto me chama aí às vezes pra fazer live, várias irmãs, entendeu? Eu não faço live assim. Eu fazer uma live com outra pessoa, eu vou buscar Deus, vou saber se é aquilo mesmo que eu devo fazer. Pode ser com quem for, entendeu? Porque o que eu tenho visto de lives, que as pessoas se juntam pra fazer lá na frente dar problema, então, eu prefiro ter cautela. E com o senhor é nuquinha na galáxia, mesmo que eu não farei. Outra coisa que eu vou dizer. Pode dizer aí que eu tô com medinho, sabe por quê? O senhor tá falando pra eu vir pra live com o senhor pregar. O senhor não sabe pregar, o senhor sabe gritar, viu? Porque assim, eu não tenho a paciência do Raff, né? Vou logo dizendo ao senhor, pra ver o senhor dizendo que Paulo escreveu o livro de Eclesiártico, pra ver o senhor dizendo que tem um profeta na Bíblia que chama Bracu, entendeu? Então, eu não tenho essa paciência. Então, ou o senhor vai infartar na live, porque eu vou rir, entendeu? É por isso que eu tô sendo sincera ao senhor, que eu sou zombadeira. Eu não sou chocarrice, eu não sou zombadeira. Aí, o que mais me chama atenção, é como eu ia falar aqui. Meu esposo, pra eu fazer uma live aqui com alguém, principalmente um irmão, eu vou dizer, olha fulano, eu vou fazer uma live com o irmão. Você concorda? O que é que você acha? Aí, o senhor tem dona Chica, hein? Aí, o senhor vai logo, tchum, vou fazer uma live com o Rosa de Saron. Sem dona Chica orientar o senhor, não. É melhor não, então. Provavelmente, ó, ó, eu não sou menina. Os vocês já combinaram, chama, chama, chama ela, Chiquinho, pra fazer uma live com você, pra ganhar escrito. Dona Chica, tu vai ficar na vontade, porque eu não farei vídeo que vocês falam de mim lá no canal da igreja. Não ouço, não assisto, e nem esses dois aí. Eu quero ficar cega dos dois olhos se eu assisto os vídeos que o senhor faz pra mim. Sabe como é que eu assisto? Esse pedacinho aqui, que me mandaram, pra não dizer que não, que eu não, que eu não vi, é esse pedaço aqui, olha. Deixa eu ligar aqui o wi-fi, deixa eu ver aqui. Então, pra não dizer que eu não vi, eu vi, e depois o senhor tocando violão, aonde o senhor fala. Eu não tenho, eu sou casado. O povo tá aí me perguntando, cadê minha certidão de casamento? Eu não vou provar nada, porque eu sou casada. Agora, você prove que você é uma mulher de Deus. Ó, meu Deus do céu, é o senhor Espírito Santo? Eu vou provar que o senhor é de Deus, que eu sou de Deus, fazendo uma live com o senhor. Vem cá, seu Francisco, quem é o senhor na fila do pão? Hein? Vou fazer igual ao Sandro Bosa, né? É. Onde você estava em 1900 e deixa quieto? Onde você estava? É. Hein? Ô, seu Francisco, procure ser humilde. Se eu assistir o vídeo, porque o senhor assiste, o senhor assiste, o senhor não é igual a mim, não. Eu não tenho curiosidade com o negócio de vídeo. Rosa de Sarão tá falando de você. Ah! Eu não vou perder meu tempo assistindo, não. Porque o meu trabalho, eu falo o que eu tenho de falar. Eu assisto aqui vídeo dos meus amigos, pra eu aprender. Eu tenho o que pra aprender com o senhor, pelo amor de Deus? Pode dizer que eu não tenho humildade. Eu não tenho nada pra aprender. Eu não vou fazer uma live com o senhor, pra ver o senhor berrando, gritando aí, que o meu chípano, ó, ó, dói muito. Não, farei live com o senhor. Fica aí na saudade, pra sua live render, né? Com Rosa de Sarão Variedade. Eita! 10 mil inscritos. Ei, beleza. Visualizações. Pode tirar o seu cavalinho da chuva, o seu cavalo da sombra. Tira aí todos os animais, seu passarinho, solte aí de dentro da gaiola, porque isso não vai acontecer. Viu, meu querido? Não, eu espero que o senhor assista o vídeo que eu falei aí. Se o senhor assistiu, não. Eu reagi no senhor com a pastora Nadir, onde eu falei que o senhor tinha, tava aí no primeiro amor antes, né? Então, assim, não tem live não, meu bem. E vocês que estiverem aí tudo pensando, nossa, vai ter... Não, sabe por quê? Porque se ele fosse uma pessoa humilde, se ele fosse uma pessoa que entendesse, né, que ele falasse e a gente... Primeiro que o senhor não prega. A pregação do senhor é berro. O senhor é o cover do Davi Miranda, até suas orações imitando ele. Entendeu, seu Chico? Então, assim, eu não vou fazer live com o senhor, não. Viu? É aí onde o senhor... Aqui, ó. Vou botar aqui um minuto que tá o vídeo. Deixa eu mostrar aqui. O vídeo, eu acabei de ver agora. Aí, aqui. Tá esse aqui, ele tocando violão. Foi o minuto que me mandaram, porque eu não tenho paciência, não. Não gosto de grito, de a pessoazinha tá orando, gritando, não. Então, aqui, ó. Aqui, foi esse momento aqui, ó. É, eu deixei aí, irmãos. Eu tô fazendo esse vídeo aqui. Hã? Tô deixando aí um chamado. Hã? A Rosa de Sarão. Hã? Hã? Eu fico de Deus, irmão. E aceito o convite para fazer uma live comigo? Não, que nada. Mas não vamos discutir. Não, não sou de Deus, não. Se é porque eu não vou fazer a live com o senhor, então eu não sou de Deus. Pronto. Como o senhor também não é. Prove se o senhor é de Deus, mostra a certidão. Pronto. Mostra a certidão. Mostra a certidão de casamento aí do senhor. Mostre. Mostra a certidão. Sabedoria humana. Né? Nós não vamos discutir também a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não se discute. Claro. Claro. Ah, e aqui tá no minuto seis. Né? Tem que provar pro povo. Se é de Deus. Não, não. Eu não tenho que provar pro povo nada. E por que o senhor não prova? Mostrando a sua certidão. Prove aí que é de Deus. Mostre a sua certidão. E ainda que eu dissesse aqui o senhor, eu poderia dizer ao senhor, fazer um desafio. Mostre a sua certidão que eu faça a live. Mas pra eu fazer uma live com o senhor, eu tenho certeza absoluta que nem eu ia fazer. Nem eu. Eu poderia cumprir a minha palavra. Nem meu marido ia querer. Sabe por quê? Porque você denegriu a mulher dele, meu filho. Meu marido é homem. Entendeu? Um homem que denegriu a mulher do outro. Ele vai deixar. Ainda tá com a cara na tela. Não, meu filho. Não. Ele não ia aceitar isso. Eu não tô aqui pra desobedecer o meu marido. Entendeu? Ele não iria aceitar eu fazer uma live com o senhor nunca. E nem eu iria querer. Entendeu? Então é isso. Já que o senhor não pode provar. Já que eu não vou fazer a live. Então o senhor não prova que é casado. Porque se o senhor tá dizendo. Prove que é de Deus. Prove o povo que é. Eu não tenho que provar nada. Eu não tenho que provar nada a ninguém. E por que o senhor tem pra provar? O senhor não diz que é casado? Hein? Que eu vou reagir. Aqui uma live do senhor. Que o senhor fez com sua esposa. Vou reagir. Há um de certos minutos que me mandaram. O senhor todo atrapalhado. Dizendo como começou o relacionamento do senhor com ela. Hein? Que o senhor mesmo. Mas ela fala na live. Eu vou reagir. E se pensou em excluir porque eu tô falando. Eu já salvei. Entendeu? Então aqui eu não tenho que provar nada não. Se o senhor não precisa provar que é de Deus. Mostrando a certidão. Então por que eu vou provar fazendo live? Não. Você deixou um rosto de bastidores aí. Ouvindo da palavra. Perguntando. Toda hora se eu sou casado. E daí? Sou casado, irmão. Pronto. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vim pra minha esposa. Primeiramente pra Cristo. Segundo pra minha esposa, pra minha família, pra meus filhos. É. Eu tenho minhas filhas casadas. Que eu soube do senhor. Que você e sua esposa eram todos dois a Deus e amor. Hein? Todos os dois estavam congregando a Deus e amor. Porque pelo que o senhor fala aqui. O senhor nunca desviou. Então se for enquadrar no adultério. Quem tá no adultério aqui é o senhor. Entendeu? Porque uma pessoa que se desvia. Vai pro mundo. E acontece até pela própria desobediência. Tava no mundo. Mas a pessoa que se eu estivesse dentro da igreja. Fazendo a obra. Pregando há 30 anos, como o senhor diz. Hein? E ficou na disciplina. Porque ela tinha um marido. O senhor tinha esposa. E caiu os dois. E foi... Foi... Como é que se diz? Disciplinado por isso. Eu nunca fui disciplinada não, meu filho. Nunca na minha vida. Esses anos todos. Se eu tenho 30 anos de evangelho. Hein? Eu também tenho. Entendeu? Nunca fui chamada na secretaria. Pra tomar uma repreensão. Simplesmente quando eu me afastei. Hein? Eu me afastei. Porque eu já contei aqui vários testemunhos. Que a gente não vigia e desvia da presença de Deus. Mas depois voltei em comunhão com meus irmãos. E tô até hoje. Entendeu? Casei. Voltei em comunhão. E tô até hoje. Só não tô congregando lá. Porque eu moro no interior. E pelo fato que se eu estivesse lá. Congregando não. Congregar você congrega em qualquer lugar. Agora ser membro você. Meu marido não quis. Entendeu? Porque foi onde eu congreguei. Quando meus filhos nasciam. Eu era pequeno. O senhor tá entendendo? Então eu não tenho que provar nada pro senhor. Se eu sou crente não. Não me faça esses desafios não. Porque eu não sou menina. Criança pequeno. Paulo disse que quando era menina. Ele agia como menino. Mas depois que ele foi grande. Ele largou as coisas de menino. O senhor tá me entendendo? Então é esse vídeo aqui. Que eu deixo pro senhor. Não tem live. Se o senhor tá querendo visualizações inscrito. Não tem. Entendeu? Seu Francisco. E dois, três vídeos aí. Que o senhor fizer. O senhor já fez pra Lucena. Vou reagir. Vou. Vou reagir. Porque eu sou assim. Quando eu tiro pra pegar no pé. Eu pego. Entendeu? Quando eu largo de mão. Eu largo. Entendeu? E ainda tem mais uns vídeos aí. Que eu vou reagir ao senhor. Mas esqueça esse negócio de live. O senhor e Dona Chica. Que fica aí. Tem live não, meu bem. Viu? Fique com Deus. Fiquem na paz. E Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo. Certo? Tchau. 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 Ai...